A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Caraca! Strategicener É um monte de peste. Então agora, depois... Sim, após tordeiros como é que é as rotas. Podias pôr logo com as rodas de trás. Olha, não, olha, olha! Vou cá rápido! 7, 8 aqui, chego... O que é que ela consegue fazer ao mesmo tempo? Seu nosso trabalho... Você faz muito tempo de funcionar até que eu não me engueço. Seu nosso trabalho! É muito tempo. Vai até mesmo, deixa eu fazer um prazo. O que é isso? Por acaso não pensei isso bem para onde é que o carro poderia sair, mas olha... Limpa as duas! Já que é para limpar... Por atrás estava aqui... Oh! Para de trás! Ainda para mais quando já está todo estragado? Não, então já só tens esse... Ah não, e o verde? Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Como... Você já tem visto o número do YouTube, tá? Não, não... Não, não... Não, não, não...